Eu tinha seis para sete anos e eu fui sair da casa que eu morava para uma outra casa de outras pessoas, que, pelo incrível que pareça, as pessoas que eu fui eram vascaínas. Eu fui com a camisa do Flamengo. Eu era muito criança e tiraram minha camisa, botaram minha camisa no alto, pendurado, e rasgaram minha camisa, pisaram na minha camisa. Eu nunca entendi. Eu não entendi. Isso foi em 81. Porque essa brutalidade, né? A gente só somos adversários. Nós não somos inimigos. Eu vi, quando eu vi aquele final de dezembro, eu vi o Flamengo ser campeão mundial. Ser Flamengo é difícil. Não é para qualquer um, não tem que ser muito forte. Você é flamenguista. Não é para qualquer um, não tem que ser campeã. Não é para qualquer um, não tem como ser campeã. Não é para, não tem que ser campeã. Obrigado.